A Nação Rosariana mandou aqui, pergunta para o Bruno. Lembro de assistir pela internet ao primeiro show do Bruno como vocalista e de como ele falou que estava nervoso. Bruno, como está o seu coração para o primeiro DVD junto à banda? Vida longa ao Rosa, um salve do UFC Nação Rosariana. Um abraço para a galera da Nação, sempre muito presente na nossa vida, muito carinhoso. Cara, o coração está, hoje, está mais em paz. Esse tem sido um ano muito difícil para mim, os meninos sabem. Eu descobri um problema na minha garganta, vou ter que operar. Eu estou fazendo esses shows um sacrifício. E a gente vai gravar o DVD, eu estou me preparando para no dia do DVD estar super legal. Estou com acompanhamento, os profissionais estão tudo ok. Mas no meio do caminho vocês até podem ver, minha voz está bem louca, está bem soprosa. Então, é um ano que já seria desafiador se fosse normalmente, com todos esses desafios a mais. Então, está se tornando um aprendizado muito grande. Porque, apesar de tudo isso que aconteceu no meio do caminho, descobri esse problema em março, o DVD com data marcada, eu falei, cara, e aí? Eu já tenho que dar conta de fazer uma apresentação legal, estando bem. É um desafio para um cara que nunca gravou um DVD, fazer algo com confiança e tal. Ainda mais com esse problema. Eu não tive uma escolha, uma outra escolha, a não ser me entregar mesmo e enfrentar. Então, eu estou aprendendo muita coisa, o coração, ao invés de estar apreensivo com o DVD, está muito em calma, sabendo que, como a gente disse, né? Desde o começo, a questão da rosa, de Saron, o que significa, o que é o improvável, o que é aquilo que acontece e conta as possibilidades. A gente acredita muito que Deus cuida de todas as coisas e tudo vai rolar lindo. Então, estou ansioso, porque vai ser muito bonito, estou ansioso principalmente para ver pronto. Quando tem previsão? Assim, tive que lançar algumas músicas antes, né, por partes, no segundo semestre aí. A ideia é talvez lançar o show completo nas plataformas digitais em dezembro. Ainda esse ano, então. Ainda esse ano, é. Aí sim, de Natal. Deus quiser, é isso aí. Vai ser o especial do Roberto Carlos e o DVD do Saron, tudo junto, assim. É, sim, sim. Mas a gente não vai no Roberto. Vocês vão ter mais audiência? Sim. Nem tá. É verdade, verdade. O Roberto até pediu para participar, a gente falou, cara, não dá, já deu o número de participação. As participações são limitadíssimas. Sim. Últimas participações foram as meninas do Vênus e tal, não deu certo e tal, mas tem jeito.